Primeira experiência de emprego que você teve? Primeira experiência foi numa fábrica de sacola. Não era indústria química ainda, era uma fabriquinha de sacola. Eu dobrava as sacolinhas. Os rolos assim? Não, vinha uma sacolinha, você tinha que dobrar para colocar a alça da sacolinha. Interessante. Algumas, hoje em dia já não são mais assim, mas antigamente tinha um papelão na parte onde ia a alça. A alça era pregada com ilhosa. Pregada. Então eu fazia essa dobra aí na... Algumas de loja ainda tem. É, algumas ainda tem, mas já é mais difícil. Hoje é o plástico inteiro, é mais fácil. Então eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi nessa indústria que era perto de casa. Aí depois então, como eu já estava fazendo técnico no segundo ano, já parti para a indústria química mesmo. Aí fui numa indústria de tintas. Tintas. Produção de tintas. Produção de tintas. Eu trabalhava no laboratório de controle de qualidade. Que é para ver se a tinta vai pegar na parede mesmo. Sim, se a tinta estava boa, se estava dentro das especificações. E eu entrei como auxiliar de laboratório, né? Porque eu não tinha o técnico ainda. Então eu sempre costumo dizer que o bom químico é aquele que começa lavando tubo de ensaio. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha que lá, terminava todo o serviço. Eu era o encarregado de lavar toda a vidraria, deixar tudo em ordem para o dia seguinte a gente começar de novo. E ali eu fiquei acho que uns quatro anos, três, quatro anos mais ou menos, não lembro. E aí meu pai resolveu vir para o interior, porque meu pai era assim. Ele vinha passear, vendia a casa. Era mais ou menos assim. Uma pessoa sem raiz, vamos dizer assim. Então aí ele vendeu a casa que nós tínhamos lá em São Paulo e resolveu mudar aqui para o Novo Horizonte. Aí eu vim e fiquei dois anos aqui em Novo Horizonte. Aí trabalhei na usina São José da Estiva, trabalhei na Copersuca em Catanduva. Sempre de química? Sempre química, sempre dentro do laboratório. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque nós já passamos. Você fez química porque era o que tinha de opção no ensino médio? Não, porque eu gostava mesmo. Desde a quinta série, agora é sexto ano, mas antigamente era a quinta série. Eu tinha um professor de ciências e naquela época, na quinta série, você já tinha, já ensinava alguma coisa sobre química, trabalhava periódico, reações químicas e tal. E eu sempre me identifiquei com isso, então eu sempre me gostava. Você lembra o nome do seu professor? Sidney. O professor Sidney, ele é vivo ainda? Não, não tem mais contato. Quem sabe nós descobre ele e ele vê o podcast. De repente. Daí você se interessou. Foram dois professores que marcaram minha vida e os dois Sidney. Professor de ciências, chamava-se Sidney, professor de artes, que na época era educação artística. Também um ótimo professor, foram dois professores que eu lembro assim, nitidamente. Que tinha encaminhado também para esse ano. Isso, para esse, de certa forma, para esse ano. É por isso que eu acho importante a professora e o professor, são eles que inspiram a gente. Eu também posso dizer N professores que tiveram aí uma linhazinha de parcela de culpa no resultado de hoje. Você vai inspirando, você é inspirado e acaba inspirando os outros também. E aí eu fui dentro dessa linha de laboratório. Então, eu vim para cá, fiquei dois anos em Novo Horizonte. E aí, nesse meio tempo, meu pai sofreu um ABC. E aí, nós estávamos sozinhos aqui. Todos os meus irmãos estavam em São Paulo. Quantos irmãos são? Tinha dois irmãos. Um já faleceu. O outro ainda é vivo, o outro agora mora em Salvador. Salvador. Mas, na época, os dois moravam em São Paulo. E aí, eu sozinho aqui com meu pai. Eu era solteiro na época ainda. Aí, nós decidimos voltar para São Paulo. Meu pai, já com esse ABC, ele perdeu a visão. Então, já tinha uma certa dificuldade. Entendi. Você precisava de mais apoio. Então, mais próximo da família. Aí, nós acabamos voltando. Aí, eu fui trabalhar também na Copas, Companhia Paulista de Fertilizante. Em laboratório químico também. E aí, nesse meio tempo, eu não tinha feito faculdade ainda. Já faziam, acho que, seis anos. Estava trabalhando na área. Eu tinha terminado técnico, trabalhava na área, mas não tinha partido para o ensino superior. E aí, eu resolvi. Nesse meio tempo, eu falei, preciso fazer uma faculdade. Até para ter uma chance melhor na indústria que eu trabalhava. E aí, fui fazer. Na época, eu queria fazer engenharia química, mas aí eu não tinha condições. Fui fazer licenciatura para depois fazer bacharelado. E aí, eu comecei a fazer licenciatura, que é um curso específico para o professor. Fiz licenciatura em ciências e com habilitação em química. E onde que o senhor fez? Na Fundação Santo André, no ABC Paulista. Santo André, no ABC. Mas você voltou a estudar lá? É, aí nós voltamos, dois anos, voltamos para lá e que eu fui estudar. E aí, nesse meio tempo, na indústria, eu acabei entrando numa greve. Eu fui o cabeça... Eu fui o cabeça da greve ali naquele... No meu setor, dentro do laboratório. Tudo bem, conseguimos lá algum aumento e tal, terminou a greve. Passaram esses dois meses, fui mandado embora, porque... Imobilizou, né? Imobilizei todo mundo. Mas eu sempre digo que, na vida da gente, as coisas acontecem... Às vezes, a gente acha que é ruim, mas, na verdade, foi uma coisa boa. Porque aí, o fato de eu estar desempregado, já tinha terminado a licenciatura curta... Eu falei, ah, vou quebrar o galho, dando umas aulinhas, né? E aí, já vão para 30, quase 30 anos que eu estou quebrando o galho. Poxa, começou assim? Que legal, professor. Eu sempre digo que eu viria professor por acaso. É claro que, na vida, nada é por acaso, mas... É aquela tal história, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela para você pular. E aí, eu comecei dando aula. Comecei ainda com aula de matemática, né? Lá em São Paulo, mesmo. Lá em São Paulo. Uma na escola Luísa Mendes, ali no Parque São Lucas, mesmo. E aí, eu fui dando aula, dando aula. E aí, nesse meio tempo, já me casei, já tive os filhos. Tive a filha, né? Conheceu a Sônia. Lá em São Paulo também. Em São Paulo. A Sônia, na verdade, eu conheci em Jales, que é a cidade dela. Mas depois ela foi lá para São Paulo e a gente acabou ficando junto. Quero saber mais dessa história, hein? E aí, nesse meio tempo, nós resolvemos vir para o interior. E aí, isso foi em 98, acho que... Já estava casado, já estava... Com a primeira filha. Com a primeira filha. Aí, em 98, teve um concurso do Estado. E a Sônia, sim. A Sônia morava em São Paulo, mas ela nunca gostou de São Paulo. Porque ela é bem do interior mesmo. Ela é da cidade de Jales, aqui. Então, ela estava ali. Se acostumou com o ambiente, mas não gostou muito, não. E aí, então, foi a oportunidade. Saiu o concurso, eu prestei, passei. Aí, tinha uma vaga aqui em Borborema. Aí, eu passei em Química e Ciências. Tinha uma vaga em Borborema e uma vaga em Novo Horizonte de Ciências. Aí, eu tive sorte de escolher. Uma semana, eu fui, escolhi Química. Escolhi aqui no Bom Gastão. E na semana seguinte, eu fui para escolher Ciências. Aí, eu já estava no lucro. Eu falei, bom, se der certo, deu. Se não der, eu vou escolher. Mas aí, deu certo que eu escolhi também. Então, eu vim com dois cartas. Até 2004, eu fiquei ali no Shirley como professor efetivo de Ciências e aqui no Bom Gastão de Química.